Aqui não é o meu lugar, take 2 Era um homem de muitas histórias, mas um dia quis saber Sobre as coisas ocultas da vida, antes de partir ou morrer Da realidade escondida, da impunidade de pessoas Que jogaram fora suas vidas, em troca de minhas feridas É impossível saber aonde foram as pessoas que confessariam Mas o destino é sempre derradeiro, não adianta nem tentar Aqui não é o meu lugar Muitos homens almejam a glória, mas a glória não almeja ninguém É um caminho feito de pedras, de virtudes e defeitos também Pelas ruas e esquinas eu vi, muitas sombras na alma de alguém E escapei de peito aberto, no momento de embriaguez É importante saber a hora, deixar pra trás as cinzas do passado De um mundo inteiro, partendo entre chamas Não adianta nem tentar, aqui não é o meu lugar É impossível saber aonde foram as pessoas que confessariam Mas o destino é sempre derradeiro, não adianta nem tentar Que não é o meu lugar É importante saber a hora, deixar pra trás As cinzas do passado De um mundo inteiro, partendo entre chamas Não adianta nem tentar, aqui não é o meu lugar Aqui não é o meu lugar Não, aqui não é o meu lugar É, mas aí Obrigado.